O retratador é uma cepa! Pô, tira a chapa de nós três aqui! Oi! Você na família também? É uma oficina! Calma, né? Calma! Tudo bem? Filma tudo os bonitos! Sim, sim, sim! Estão filmando os bonitos, eu acho! Não sei por aí! Não sei por aí, nem coisa! Não sei por aí, vem coisa! É a minha filha! Aos que nem conhecem mais? Uma neném. Minha filha, minha filha, minha filha. Ó, mas de qual que são vocês já se conhecem? Qual? A gente tem que procurar o canal, o canal. Vamos sair! Eu quero ir por aqui. Não, 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 não. Por aqui? Por aqui? Por aqui? Por aqui? Por aqui? Parabéns? Vá embora? Vá embora? Vá embora? Vá embora? Vá embora? O que é isso? 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 O que é isso?